E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World ADC2, tanto é que lá, matador de tanque pessoal, baseado no vídeo anterior aí, desculpa aí, baseado no vídeo anterior, vamos pegar mais dois T90, só que eu vou usar o pod e vou usar no sistema Markpoint, e todo mundo sabe que o sistema Markpoint você tem que ser rápido, então vou ter que explicar o seguinte, vou ver se explica aqui mais ou menos, a missão é a mesma anterior, só que agora vou usar o pod para marcar em Markpoint, vou marcar os dois alvos e depois vou tentar lançar o mais rápido possível, por isso acompanha aí, eu já tenho vídeo aqui de Markpoint do A10, por isso se dá uma olhada aí, se não me engano foi a GBO54, eu fiz alguns vídeos com Markpoint, vamos carregar a missão aqui para não falar muito, vamos voar pessoal, let's fly, let's fly, beleza, beleza, os nossos alvos é esse aqui ó, um T90 e o outro T90, nós vamos marcar ele com Markpoint, é, é, vamos ter de usar o pod aqui agora, agora não tem jeito não pessoal, só configurar rapidinho aqui, o nosso software é uma área conhecida, está no Waypoint 2 aqui, vamos colocar o sensor lá, beleza, TGP para lá, rapidinho, China Hat, vamos dar um zoom, beleza, vamos ficar com essa tela aqui, vamos trabalhar aqui agora, vamos trocar essa tela, vamos colocar no preto ou no branco, aqui está melhor, vamos deslocar o sensor para cá, vamos dar outro zoom, vamos travar ele bonitinho ali, olha lá, dois tanques, um está à esquerda, que é esse aqui, vai, trava aí, vê, espera aí pessoal, agora é C, né, e vamos marcar ele, o Markpoint A, Markpoint A, Markpoint A, Markpoint A marcado, beleza, vamos desligar o laser, vamos tirar esse zoom, vamos deslocar para cá, vamos dar um zoom, vamos ligar o laser, vai, aproximar mais, vai, TGP, Markpoint B, Markpoint B, copiou? Beleza, vamos tirar esse zoom agora, o que mais que a gente precisa? Selecionar o armamento, beleza, não esquece não, Markpoint, Markpoint, beleza, 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 esse aqui eu não vou precisar mais, vamos colocar ele em standby, desligou, beleza, é, vamos colocar aqui, ó, Markpoint A, Markpoint B, Markpoint A, Markpoint B, Markpoint B, vamos colocar o Maverica aqui, aperta e segura, beleza, aqui, ó, o Rude, coloquei no Markpoint A, né, aqui, ó, vamos voltar a tela em só e senão você não troca os Markpoint, gente, pelo menos que eu me lembro, né, é, posso estar falando besteira aí, tá lá travado no Markpoint A, né? vai dar um enxá e narrate longo, outro, vamos trocar essa tela pra preto e esperar chegar no alcance de tiro, ó, pra facilitar a vida de vocês, eu vou desligar o piloto automático e vou apontar o nariz pra lá, cá, eu fico com as mãos livres aqui, pessoal, só pra o vídeo ficar mais instrutivo, vou ligar o piloto automático nessa posição, trava ele, beleza, agora sim, a tela aí tá de boa, né, pessoal, só esperar chegar no alcance de tiro, só mais um pouquinho, aqui a escala, ó, já já ela chega, coisa rápida, pessoal, só pra ficar bonito e instrutivo o vídeo, ó lá, ó, quase na área de lançamento, ó, se você apertar aqui, ele vai dar off, você quer ver? Ó, ó lá, ó, você tem que travar ele, é, campanhoto, ó, travou, fogo, beleza, coloca o rude, hein, sói, trava no Markpoint B, volta pra cá, China Hat, dois, travou, fogo, pronto, só isso, eu acho, peraí, só saio daqui, peraí, pronto, eu fiz bem devagarzinho, preciso pegar todo o processo, mais fácil que isso é impossível, ó, dá um zoom lá, gafanhoto morto um, gafanhoto morto dois, se não morrer, não tem problema não, aqui no DCS tudo é possível, ó lá, um, dois, pronto, morreu, agora tenta fazer isso com quatro, dois, ai, 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 dois, já tá bom demais, viu, deu pra pegar aí, pessoal, é, a GM65D, no modo Markpoint, é lógico que no visual ali, seria bem melhor, não é, mas a ideia de usar o sensor aqui, ó, é você, é, para o menos, essa é a minha, essa é a minha solução, né, é você reconhecer o que você tem, numa distância maior, em vez de você chegar perto e ficar pensando rápido, atira ali, atira ali, ah, não, podia ter tirado assim, não, podia não ter atirado nesse cara primeiro, então você coloca o pode lá, faz um reconhecimento do terreno, salva os alvos, quando chegar perto, atira, é diferente quando você tá cara a cara e usa o Maverick no modo do Hood aqui, onde você se imprimeu, olha ali, o que tiver lá no som, você trava e atira, pegou pessoal? É, não esquece não, de ensinar o canal, de dar o joinha, e de compartilhar o vídeo pessoal, nesse mês e nessa semana, faltém vídeos do A10, eu estou na fase do AGM65D, eu acho que eu ainda vou ter de fazer mais um vídeo, por isso acompanha o canal, valeu, fui! tchau, 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 Obrigado.